Olá, malta! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. E o que é que eu vou fazer hoje? Vou-vos mostrar as minhas 10 peças favoritas do meu armário. Let's go! Ora bem, uma das minhas peças favoritas, ela é recente, mas já a usei bastantes vezes e pretendo continuar a usar, porque eu já queria umas calças destas há muito tempo e são estas. Estas são, tipo, elas não são brancas, não são escuras, são beiges e porque eu gosto muito de calças brancas, mas sentia que em alguns outfits eu necessitava de umas calças claras mas que também não fossem brancas e, portanto, eu queria umas assim. Estas são da Stradivarius. Foram... Foram 19, acho eu, não tenho a certeza, depois deixo aqui. Gosto muito delas, são super confortáveis, dão com imensa coisa e é isto um dos meus favoritos. Outra peça que eu não pensei em chegar a usar e que se tornou um dos meus favoritos são estes casaquinhos. Eles dão para usar de tantas maneiras e com tanta coisa e eu apaixonei-me por este, também é da Stradivarius, que é das minhas olhas favoritas. E ele foi 29, acho eu. E eu já o usei aberto, já o usei fechado, já o usei com saia, já o usei com calças e adoro. É muito cute e também é das minhas peças favoritas. A minha terceira peça favorita é este casaco que eu comprei na Zara, comprei na altura da Black Friday e eu gostei muito dele e, sinceramente, parece que é o único casaco que eu tenho, porque eu não usei o outro. O problema é que ele ganha mesmo muito burboto, mas não estou a brincar. Ele ganha muito burboto e é o único sefeito que eu vejo nele. Eu, como delicada que sou, já estraguei esta fitinha de prender o cinto, porque ele tem um cinto, depois há cinta para fechar o casaco, mas eu fiz questão de estragar. Portanto, uso na mesma, mas sem cinto. Outra peça favorita é que eu também usei imenso e enquanto estiver frio vou continuar, usar, que é esta camisola verde-água, que é da Stradie também, comprei-a também na Black Friday. Os meus favoritos são todos muito recentes. Bem, continuando, a única coisa que eu notei, eu comprei o S, e a única coisa que eu notei é que ela largou bastante, é pena, porque ela quando ficava não tão larga era mais gira, mas continua a ser os meus favoritos, eu tenho usado bastante. Estas são as minhas calças gamba favoritas, elas são, tipo, não vão até ao fim, chegam ao tronozelo e acabam assim, estão a ver. Elas são da Salsa, são muito giras, são de cintura subida e eu uso-as muito, até no inverno, são curtinhas, mas eu gosto de ser usadas na mesma. Este também é um dos meus casacos favoritos, apesar de não ter carapuço, porque um quispo sem carapuço, ao meu ver, torna-se inútil, mas é que ele é tão giro, é preto, fica bem com tanta coisa, é sim um casaco básico, estão a ver. Apesar de não ter carapuço, ele é dos meus favoritos e eu uso-o na mesma, nada que um guarda-chuva não se desolva, não é verdade. E também é uma das minhas peças favoritas. Outra minha peça favorita é esta camisola, que desde que eu a comprei, para vocês verem, eu tenho, tipo, mais duas iguais de outras cores, tem a vermelha e a cinzenta, mas sem dúvida a branca, vejo, pá, é a minha favorita, eu uso-a um monte de vezes e, se vocês ouvirem um pio, é o meu passarinho, que eu não sei o que, ela, aquele pássaro, não sei o que, ela está sempre pio, 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 eu dei maluca. Bem, esta camisola branca também é das minhas favoritas, uso-a imenso, é da Zara, ela é, eu acho que ela já não é do ano passado, ela é do ano passado, ela é de há 2 anos, Mas eu uso bastante e uma camisela assim com tanto tempo não tem assim tanto roboto, eu acho. E é muito fofa, é das minhas favoritas. Outra peça favorita são estas botas que também estão muito na moda, acho que combat, boot. Eu tinha umas das aras cheias de pérolas, mas estragaram-se. Já duraram até bastante tempo, eu andava com elas imensas vezes. Mas as pérolas começaram a saltar, o feixe já não apetava, então eu decidi investir numas. E comprei estas da Stradivarius, são mais simples, não tenho pérolas. E também são das minhas favoritas porque eu só as deixei de usar quando fiquei de quarentena. E eu estava à procura de uma camisa branca, que eu tenho, que também é das minhas peças favoritas. Mas eu acho que ela ou está para dar a ferro ou está para lavar. Mas pronto. Este casaco também é das minhas peças de roupa favoritas. Eu quando não sei bem o que vestir, eu pego naquelas calças de gangue que eu vos mostrei. Numa camisola branca básica, imponho este casaco. E está a andar. Gosto muito. E eu comprei este casaco em Salos, na Stradiv, o ano passado. Eu até acho que tenho aqui um vídeo, é mostrar Salos. E tem lá este casaco. Foi uma ótima compra, é dos meus favoritos de todos. Por último, vou-vos mostrar, eu não tenho muitos vestidos. Eu gosto muito de vestidos, mas não tenho muitos. Tenho que começar a pensar e investir. E este é um dos meus favoritos. É verde escuro. Ai, Paulinhas. Eu não sei se na câmera dá para perceber a cor dele. Tá? E também é das minhas peças favoritas. É da Zara. Eu não, tipo, eu não uso muitas vezes. Porque eu não me sinto muito confortável de estar com a corbada. Já já teria várias peças que eu me sinto mais confortável para seguir. Mas, adoro. Com as minhas glóteos. E é da Zara. E pronto, malta. Estas foram as minhas 10 peças favoritas de inverno. Eu agora vou ter que arrumar tudo. Não é verdade? Eu espero que tenham gostado. Espero também continuar a trazer mais vídeos. Agora, nesta altura, que estamos todos assim a apanhar uma seca descomunal. E bebo-nos no próximo vídeo. Tchau.